O final de semana promete ser bastante animado com o evento que vai envolver futebol, música e solidariedade. Os voluntários proporcionam uma opção de lazer aos andradenses e também ajudam a Santa Casa. Toda a renda do evento é direcionada para o hospital. A ideia partiu dos integrantes da equipe amadora Vermes da Bola e Calom, Associação do Povo Cigano. Sim, vamos em segundo torneio beneficente para Santa Casa com os Vermes da Bola e Associação Calom. Então eles tiveram essa linda iniciativa de fazer este evento e arrecadar todos os fundos para nossa Santa Casa. Vamos estar com bar, então vamos servir cachorro quente, lanche de linguiça, de pernil, salgadinhos, refrigerante, cerveja. Então vai ser uma variedade bem interessante para poder agradar esse público que vai a torcer pelos Vermes da Bola e Associação Calom. Santa Casa é uma instituição que precisa muito, né? Então a gente pensou em ajudar uma instituição. Aí a ajuda, junto com o pessoal da Calom, a gente juntou todo mundo para ajudar uma instituição. Aí nós não tínhamos muita ideia de quem ia ajudar. E eu tinha o WhatsApp da Pilar e mandei mensagem para ela. Na hora ela captou a ideia nossa e a gente começou a elaborar. E o ano passado foi um sucesso, espero que esse ano também seja. A Associação Calom foi feita no intuito de poder ajudar as pessoas na área social, carbo-racismo, preconceito. E a gente veio trabalhar nessa área há mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Ajudar a Santa Casa significa ajudar toda a população de Andradas, não só a Santa Casa em si. Ajudar toda a população andradense, que todos nós precisamos da Santa Casa. Querendo ou não, pergunta para quem não tem uma Santa Casa, nossos vizinhos, a Bitiura, Santa Rita, a dificuldade que é para eles. Então a gente tem que dar importância sim e estar ajudando. A gente quer convidar todo mundo para ir, porque ano passado a gente achava que não ia dar ninguém. Nossa, graças a Deus foi um sucesso. A gente convida todo mundo para estar lá, para ajudar, além de divertir e ajudar ainda. Ajudar a Santa Casa de Andradas, que está precisando muito. Esse torneio vai começar dia 10 e 11 agora de junho. Vai começar sábado com 8 equipes, vai ter sub-14, sub-17 e os jogos tradicionais. E no domingo vai ter seis jogos, com shows, vai ter bingo, vai ter rifas. Então vai estar bem animado. Atitudes como essa fazem muita diferença para a Santa Casa de Andradas. É muito importante a iniciativa de todos os grupos de ajudar a Santa Casa, João. Eu sempre falo que não é segredo para ninguém a situação que passa a Santa Casa. Agora com esse alto custo de medicamentos, materiais, nossa folha de pagamento. Então a situação é preocupante e a gente tem que não só fazer ações dentro da Santa Casa para fazer uma produção maior, que nossas receitas melhorem, e também esses eventos externos, que não só unem a população em pró da entidade, como também ajudam financeiramente. É um dinheiro que nos ajuda muito para essas despesas emergenciais, porque nos solicitam muitas vezes essa compra de materiais à vista, que às vezes não temos o dinheiro. Então esses eventos nos dão essa mão e na verdade para a gente é muito importante como entidade. No sábado, às 9 horas, entram em campo Deportivo Ete e Santo Antônio do Jardim, categoria sub-11. Às 10 horas, Deportivo Ete e Santo Antônio do Jardim, categoria sub-13. Às 14 horas, tem União contra Dalas. Às 16 horas, Panelão e Macaúbas. Já no domingo, às 8 horas da manhã, MA contra Atlético. Às 10 horas, Fute Show e Atlético Ibiturense. Ao meio-dia, Vermes da Bola contra a União Andradense. E às 14 horas, Guerreiros e Lua Nova.